E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio da série Jogando Futebol Manager com o Cruzeiro e o objetivo hoje é terminar o campeonato, tá? Faltam aí 10 jogos, o acesso está muito perto da gente conseguir, né? Matematicamente ainda não foi garantido, mas vai ser nesse vídeo com certeza, tá? E aí vamos ver se a gente consegue também ganhar o título, né? Que é o objetivo também subir como campeão da Série B, até porque tem vantagens aí como, por exemplo, entrar numa fase mais adiantada na Copa do Brasil no ano seguinte. E vamos para o primeiro jogo desse vídeo, que vai ser contra o Vitória, partida fora de casa. Um duelo que tem tudo para ser complicado, né? Jogar no barradão nunca é simples. O Cruzeiro tem até tido uma certa sorte jogando lá na vida real, né? Mas vamos ver se a gente consegue estender isso aqui para a vida real. O Cruzeiro aí está escalado, estou botando o máximo de jogadores jovens possíveis, né? Mas montando um time forte aí, porque a gente não pode deixar o Vasco se aproximar, a diferença é curta ali. E além de subir, a gente quer garantir também a conquista, né? Que é também o título aí da Série B, que é bom, né? Pô, estamos jogando é para ser campeão. Vai rolar a bola então. Deixa eu só dar aquela ajeitada aqui para as estatísticas, beleza? Ó, lá vem os caras. Danilo, tira dali. Pedrinho avança pela direita. Pedrinho, lá vai garoto. Vai embora, Pedrinho. Vai embora, Pedrinho. Toca para Adriano. Adriano no cruzamento, que isso? Bruno José. Forra, três minutos de partida, já estamos na frente. Um início melhor do que o esperado, né? Mas está bom demais. Danilo, para Pedrinho, para Adriano, para Marco Antônio. Adriano, Marco Antônio. Pedrinho, para Marco Antônio, para Adriano, para Marco Antônio. Toca para Matheus Pereira na esquerda. Bruno José, cruzamento. Pedro, goleirão! Gol! Cinco minutos, dois a zero. Juizão, pode acabar, hein? Não vejo a menor necessidade de jogar até os noventa. Pedrinho com ela, Adriano. Porra! Danilo na direita. Bruno! Uai, Bruno. Chuta para o gol, corno. Ó! Jogou lá atrás, velho. Maluco burro. Mas está bom, está bom. Porra! Dois a zero assim. Matheus Pereira no escanteio. Bota na área. Tira Vico. Matheus de novo para Bruno José. Matheus! Sim! Está bom. Porra! Estamos usando muito perigosos, cara. Melhor que a encomenda, né? Frango do goleiro. O trem está ainda bem. Luiz Gustavo para Silis. Para Luiz Gustavo. Para Vico. Para Luiz Gustavo. Que dá uma bica para frente. Guilherme Santos toca. Matheus Pereira recolhe. Ramon. Saulão. Sossegado. Ramon para Danilo. Danilo para Pedrito. Vai Pedrito. No meio para Marco Antônio. Marco Antônio para Giovanni Picolombo. Que toca. Nossa senhora. Que toca envolvente. Bissolão. Cruza, filho. Vai Bissoli. Que fome, irmão. Nossa senhora. Da linha de fundo que a gente está para o gol. Idiota, velho. O tempo passa. Cruzeiro está vencendo. Fora de casa. Tranquilo. Pode acabar se quiser. Mas vamos lá. Jogando. Edu e Marco Antônio amarelados. É. Primeiro tempo foi legal. Tá bom. Tá bom. Balneário. Estamos a ganhar. Mas não podemos dar mole. É isso aí mesmo. Tenho fé em ti. Tenho fé no sexto também. E vamos lá. Pau no gato. rola a bola para o segundo tempo de vitória e cruzeiro. Roberto. Para Wesley. Para Roberto. Que cruza. O que aconteceu ali? Entendi nada. Mas tá bom. Foi pra fora. É, Saulo. Pega a bola, sou. Saulo na bola. Tem que defender, uai. Deixa eu... Mandar um encorajar aqui. Que ninguém gostou, inclusive. Ah, mas tá bom. Não, tá ganhando, tá valendo, pô. Não faz raiva, não. É, setenta e seis. Vou dar uma pausinha aqui. Para dar aquela ajustada no time, né? Deixa eu ver quem que eu coloco aqui. Muita gente acomodada no banco de reserva. Tomando seus cursos. Ô, merda. Ô, velho, meu mouse tá uma bosta, viu? Nossa Senhora. Claudinho. Filha da puta. Claudinho no Marco Antônio. Aí o Giovanni vem aqui pra trás. Isso aí. E ali na zaga. Nenê, 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 nenê. Tá. Colombo. Tá. Edu amarelado. Bota o Paulão. Vou botar o Everton aqui, né? Deixar uma mexida pra fazer depois. Tá tranquilo esse jogo, né? Vitória praticamente não criou nada. A gente fez dois gols no comecinho. Guilherme Santos. Claudito. Olha o mito. Para o Pedrinho. Vai, Pedrinho. Faz o seu garoto. Que chute de bosta. É, o Pedrinho tá morto lá. Pô, Riquelmo aqui. Porque, foda-se. Tirar o Bruno. Aí eu boto o Riquelmo na direita. Pedrinho na esquerda. E pau no gato. O Everton para Matheus Pereira. Ah, tá bom. Tá bom. Ganhou, tá bom. Valeu, professor. Vamos ao balneário. Bom trabalho. Está contente? Estou contente. Cumprimos o trabalho de um modo profissional. Transforma o domínio. Vamos para a coletiva da imprensa. Eu preferi que seja a minha equipe a dominar. Gostei do Pedrinho. Somo foda. Chegaram aí os moleques, ó. Que são agora a nova fornada de jogadores jovens, tá? Porque uma vez por ano, né? O jogo cria alguns novos atletas que entram na sua categoria de base. Então eu vou propor contrato para todos esses moleques. E depois eu vou editá-los também com o perfil de jogadores que existem na vida real, tá? Vou pegar aí, por exemplo, alguma similaridade física, de posição, alguma coisa assim. E editar, né? O nome, a foto dos jogadores também. Para se tornarem jogadores que existem aí na vida do Cruzeiro, na base do clube. Aí vocês já estão vendo alguns jogadores que estão aí com seus contratos assinados. E a desgraça do Jean Vitor, ó, que não quis renovar comigo, aceitou a proposta de contrato do Fortaleza e vai embora. Tá saindo de graça. Eu vou tentar vender ele agora para o Fortaleza para ver se eu consigo ver algum dinheiro, né? Porque ele não quis renovar com a gente. Aceitou outra proposta. Então vai para a puta que pariu, tá? Deixa eu ver esse... Uns 5 milhões? Fortaleza não quer apresentar 5 milhões. Isso aqui eu estou tentando vender ele agora, né? Porque ele vai no final do contrato. Eu estou querendo pegar um pouquinho menos aqui para liberar agora. Mas eles não querem comprar. Deixa eu tentar aqui... O quê? Uns 2 milhões. Não quer, então vai tomar no cu. Vai ficar aí até o final do contrato, então. Filho da puta também, isso. Nosso Roberto Carlos dos Pobres aí decepcionou. E agora vamos para o próximo jogo. Cruzeiro e Botafogo. Jogo em casa do Mineirão. Estamos aí sem Bruno José, Marco, Antônio e Edu. Suspensos, né? Mas estamos com um time legal aí. Vamos ver o que arruma. Tiago de volta ao comando de ataque. Até porque o Bissoli jogou muito mal a última partida, né? Não arrumou nada ali. Então vamos com o Tiago, porque o Tiago é nosso, né? E o Bissoli está aí só de empréstimo. Então a gente tem que valorizar os cria. Vamos ao balneário. Quero que comecem. Como acabou o último jogo. E já vamos aí botar a molecada em campo. Ah, tá suspenso, cara. Foda-se. Não quero saber, não. Vai rolar bola para Cruzeiro e Botafogo. Jogo importante, hein? Jogo bom de ganhar, né? Precisamos. Essa bosta tem que arrumar toda hora. Ó, Gilvan. Credo. Falar esse nome dá até uma tristeza. Paulão tirou dali. Ayrton. Avança pela ponta direita. Vamos, Ayrton. Ayrton no meio. Para Marcinho. Para Danilo. Danilo no fundo. Cruzamento. Ô, Ayrton faz o gol, velho. Porra. Rebotinho aí. Era só empurrar, irmão. Ah, tomar no rabo, viu? Mas tá bom. Matheus Friso para Guti. Para Juan. Para Pedro Castro. Que dá uma bica pra frente. Paulão. Friso para João Vitor. Para Guti. Para... Ih, Marcinho roubou. Vai lá dentro, Marcinho. Foi pela ponta. O cruzamento. Pedrinho pra fora. Pedrito mandou pra fora. Danilo na cobrança. Adriano. Danilo. No meio. Para Giovanni Picolombo. Que dá uma bica. A zaga tira. Matheus Nascimento. Fudeu. Fudeu. Matheus Nascimento. Saulão. Tranquilo. Sossegado. Sem erro. Mas que zaga bosta agora, hein? Pô, deixou os caras ir lá dentro, mano. É, Cruzeiro. Tá bom não, viu? Tá meio meia boca, né? Deixa eu pedir mais aqui. Matheus levou um amarelinho pra variar, né? Não podia ficar sem. E nada acontece nesta merda. Deixa eu encorajar pra ver se funciona. Também não. É um primeiro tempo horroroso, hein? Tá ruim pra caralho, viu, Cruzeiro? Ó o mouse. Ô desgraça de mouse. Mouse que é da puta. Ah, Danilo. Toca pra trás. Esse mouse meu clica uma vez e ele entende que tá clicando 50. Aí passa os trens direto. Danilo! Ó! Hoje tem gol do Thiago. Na cagada, Danilo cruzou a bola, foi pro gol. O Cavalieri entregou a rapadura ali. Thiago tava lá pra conferir, trombando com o zagueiro. Thiagão, herói dos pobres, irmão. Isso aí, ó. O importante é que nós tá ganhando. Vamos aí, Ayrton. Aproveita e mete o segundo. Vamos aí, Ayrton. Travado. Travado pela zaga. Tava tão puto com o mouse que eu nem vi o gol direito. Marcinho no cruzamento. Gucci tira dali. Pedrinho no rebote. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Vai, Pedrinho. Giovani no cruzamento. Vai, Ayrton. No fundo. Para Thiago. Tira a zaga dali. Lateral pra nós. Vamos lá. Vamos que dá. Tem que ampliar esse trem, velho. Um a zero é uma bosta. Pede mais aí pra esses merda. Marcinho na cobrança. Caralho. Tirou. William Barbe. Nossa, onde tá esse maluco, velho? Cabeludão. Barbe para Pedro Castro. Para Matheus Nascimento. Danilo. Nó, Danilo. Peidou na farofa, velho. Que merda. Ai, maluco. Que isso. Entregou o gol, velho. Essa buceta desse maluco é ruim, hein? Não. Vamos lá. Vamos lá. Estamos jogando em casa. Vamos ganhar esse trem. Aí está amarelado. O Marcinho e o Pedrinho estão cansados. Vamos botar o Steninho aqui na ponta esquerda. E quem que eu ponho ali, cara? Nonoca no Adriano, né? Porque está amarelado. É, vamos assim. Vamos ver o que dá. Vamos ver o que nós arrumamos aí. Manter o Marcinho onde queim no jogo. Vamos, Cruzeiro. Coragem aí, porra. Para cima. Minha mãe está funcionando muito, hein? Convenhando, está devagar. Bismarck para Pedro Castro. Bismarck. E, Saulão. Esperto. Ué. É, o Marcinho agora não vai dar para segurar mais, não. Está até vermelho já ali, ó. O sangue ali, ó. Morreu. Poubio e Saulão junto com o Tiago aqui. Dois centros avantes para ver o que a nós arruma, né? Eu acho que pode fofar, hein? Steninho acabou de entrar e não tomou o cartão. Porra, Steninho. Está meio nervoso, hein? Gucci para Barreto. Barreto para Gucci. Bica para frente. Ganhou, Matheus. Vamos, Steninho. Vamos, Steninho. Se liga, Saul. Giovani, Marcinho. Lucas Nonoca. Bateu para o gol. Bateu fraco, né, Nonoca? Porra, você faz melhor que isso. O tempo passa. Ramão para Danilo. Vamos lá, Danilo. Desanima não, moleque. Boto fé em você, hein? Ayrton para Nonoca. Para Giovani Picolombo, que abre para Steninho. Vai, Steninho. Um cara só. Isso. Steninho para Giovani. Giovani para Nonoca. Para Giovani. Para Nonoca. Bolão para o Bissoli. Gol. Ah, moleque doido. Bolão, velho. Bissoli deu o gol para o Ayrton e o Ayrton nem errou. Se fosse na vida real, provavelmente ele erraria. Mas o FM tem essas coisas. Tá bom. Porra, arrancamos essa vitória do cu, hein? Não está jogando essas coisas não. Mas tá bom. Pode acabar, professor. Acabou. Ah, ae, caralho. Ganhamos. Braços esticados. Foi uma boa vitória. Continuar. O Ayrton teve trabalho. É isso aí, irmão. Tem que ter trabalho mesmo. Futebol é isso mesmo. Foi lindo de se ver. Chegamos aonde agora? Felipe Pet. Isso aqui são alguns jogadores que eu estou dispensando, tá? Por exemplo, Felipe Pet que estava na base aí já está com 19. O Andrei que já está com 18. Acho que eles não vão virar grande coisa. O Kaique também. E o Michael Gabriel. No jogo, né, gente? Acho que o cara não vai virar no jogo. Então, estou mandando o cara para a cucuia aí. Dispensando. O contrato acabava no fim dessa temporada também. Tiago que ficou aí mais de 10 horas em campo sem fazer gol. O importante é confiar nos cria. Participar da coletiva. Vinícius Eutropa é um bom treinador. Parará. Parará. Tá bom. Nhe. E aí a tabela. Estamos com 70 pontos agora. E vamos para o jogo contra o CSA. Mais uma partida em casa, né? O Cruzeiro tendo aí a oportunidade de fazer uma vantagem. Enfim, né? Garantir o acesso. A verdade é essa. A gente está sem Marco Antônio, sem Paulão, sem Stênio, sem o Jonathan Big Mouth. Mas, estamos com um time forte aí. Dá para ganhar, né? Convenhamos que, assim, nós já provamos que nós somos bons para caralho. Então, agora é só garantir mesmo os pontinhos aí. Subir com 70 pontos já era. Nós já subimos, né? Vamos ser... Vamos jogar real aí. Nós já subimos. Só a matemática que ainda precisa confirmar essa questão. Tenho fé em todo mundo. Nhe, nhe, nhe. Nhe, nhe, nhe. Nhe, nhe, nhe. Tá bom. Longe de mim isso não muda nada. Nhe. Tá bom. Tá bom. Ai, que pergunta grande, velho. Tá bom. O negócio é o seguinte. Ganhou ou subiu, né? A parada é essa. Vamos ver se dá para confirmar nesse jogo aí. Porque é isso mesmo, olha lá. Tem times ali com 48 pontos. E eles podem chegar a... 60 e... Nossa, 74, hein? 72. É isso mesmo. Ganhou ou subiu. Marcinho para Bruno. José que dá trabalho. O goleiro Ramírez faz a defesa. Então, agora que eu me toquei que esse é o jogo do acesso, hein? Marcinho na cobrança. Tirou dali a zaga. O Everton para Matheus Pereira. Isso mesmo. 72 pontos é o máximo que o quinto colocado. É gol. Gol. Marcinho no cruzamento para Ayrton. E a gente está aí terminando esse jogo com vitória. A gente sobe matematicamente, né? Isso. É isso mesmo. Tá? Então, vamos torcer para dar tudo certo nesse trem aí. Mas... Segue o jogo. Cruzeiro dominando. O CSA não criou muita coisa. Mas quando chutou, chutou no gol, né? Deixa eu pedir mais aqui. Vai Giovani para Danilo. Por que o Giovani bateu o lateral? Eu não tenho a menor ideia. Tiago. 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 Pegou Ramírez. Pegou esse goleiro aí do CSA. Que é chato, hein? Marcinho. Pela ponta. Lucas Nonoca. Giovani. Nonoca. Giovani. Abriu para Matheus. Matheus. Opa. Ha! É pênalti. Tiago na bola. Para garantir o 2x0. Tiago. Hoje tem. Ih, não teve não. Tiago perde o pênalti. Vai tomar no cu, hein, Tiago? Pelo amor de Deus. Como é que erra a pênalti, velho? O goleiro Ramírez faz a defesa. Marcinho bota na área. Tira a zaga com o Wellington. Lá vai Silvinho. Roubou a Ayrton. Rouba a Ayrton. Nossa, Patrick e Breio. Os caras tem Patrick e Breio, velho. Meu Deus do céu. Que pesadelo. Vai acabar no primeiro tempo. Deveríamos estar ganhando de 2, né? Se o Tiago não tivesse peidado na farofa. Vou dizer que eu não estou contente. Porque eu não estou contente mesmo. Esse é jogo que a gente tem que garantir a vitória. Entendeu? Sem sofrer. Rola a bola. Cruzeiro e CSA. Lá vai o CSA. Guilherme Costa. Cruzamento. É gol. Lucão empata para o CSA. Tomar no meu cu. Ô, Cruzeiro. Não é possível, Cruzeiro. Marcinho. Ramon. Mas que goleiro roubado é esse, velho? O goleiro pega tudo. Os gramas, o... Ramírez. Bate para frente. O Everton. Para Matheus Pereira. Para Bruno Joseph. Bruno Joseph para Marcinho. Lançou para ninguém. De la torre para Giovanni. Marcinho roubou. Marcinho está bom nessas roubadas, hein? Ayrton. Olha o gol. Vamos, Ayrton. Marcinho. Giovanni. Zagueiro, fé da puta. Silvinho. Bica para frente. Matheus Pereira recolhe. Vamos de novo. Vamos de novo. Deixa eu encorajar esses merda aqui. Vamos lá. Vamos lá, gente. Desanima não. Desanima não, porra. Quem vai para a bola agora? Silas na cobrança. Para Fabrício. Nonoca. Roubou a bola. É gol, hein? Tiago. Faz, Tiago. Tiago. Oh, velho. Mas não é possível, cara. Faz a merda do gol, bicho. Dos grãos, mano. Tamanho de gol aí, velho. Ramon. Para Danilo. Danilo. Ayrton. Ayrton. Para Nonoca. Para Marcinho. O time está jogando bem, velho. Está voltando a fazer o gol. Bruno José. Foi pênalti, hein? Matheus. Matheus para Giovanni. Para Nonoca. Para Danilo. Olha o gol. Olha. Nonoca. Vai de novo. Danilo. Nonoca. Giovanni. Nonoca. Lançamento. Ah, não, Tiago. Ah, vai para a puta que pariu, velho. Mas não é possível. Porra. Errou um pênalti. Errou três chances boas, né? Não. Ah. Tomar no cu. Vai lá, Clebinho. Ô, mouse. Fica uma égua. Clebinho no Danilo. Né? Amarelado. Bissoli no Thiago. Que panhaçada também tem limite. Vamos ver. Vamos ver o que que dá aí nesse trem. É play, porra. Vamos, gente. Pedir mais, porra. Vamos ganhar, caralho. O tempo passa, nada acontece. E o Cruzeiro vai ficar mais um jogo aí esperando. E não vai subir hoje, né? Não. Vamos achar um gol no final e vamos subir essa merda. O Paul Riquelmo, cara. O Riquelmo vai ser aquele herói improvável. Põe ele na vaga do Everton. Aí nós joga ele lá no ataque junto com o Bissoli. Pra fazer o gol do acesso. Riquelmo, mão de cabelo. Confirma. E vamos lá. Vamos lá. Vamos que dá. Encorajar. Vai, porra. Vai, Cruzeiro. Esgreta. É, não deu. Não deu. Não deu. Olha a merda do mouse de novo, velho. Isso é inaceitável, cara. Tinha que ter ganhado. Estou descontente. Estou descontente. Estou descontente também. Estou furioso, Tiago. Ah, irmão. Chato. O jogo acabou. Vamos ao próximo jogo agora. Goiás e Cruzeiro fora de casa. E estamos sem Clebito, que se lesionou. Marco Antônio ainda não está recuperado. O Everton está aí sem ritmo. Mas aquele time titular de sempre. Apesar do Tiago ter cagado fora do pinico aí no último jogo. Vamos dar uma moral pra ele. Tentar dar uma sequência. E ver se dessa vez ele não joga tão mal, né? Porque perder tanto gol agora que essa última partida aí não tem base, não. Mas vou pedir mais aqui pra galera, né? Pô, vamos lá, gente. Vamos lá. Pô, vamos vacilar não. Vamos ao tunel. E vamos aí. Vamos ficar com o trabalho feito. Seu treinador ambicioso. Tá bom, viu? O Wellington nem vai enfrentar nós, hein? O Cruzeiro já está matematicamente promovido, tá? Por causa dos resultados, né? Esqueci de comentar isso. Mas já subimos. Coisa que a gente já sabia, né? Agora o negócio é buscar o caneco mesmo. É buscar a taça aí. Que a gente precisa conseguir. Mas entre esses dois jogos aí, acabou que o Bruno José, bolão do Ayrton. Bruno José abre o placar para o Cruzeiro contra o Goiás. Que é o nosso próximo jogo na vida real, né? Tomara que o Cruzeiro imite isso aí. Bruno José guarde um na meta do Esmeraldino. Mas como eu estava falando, nós já garantimos o acesso matematicamente aí. Por causa dos outros times que tropeçaram, tá? David Duarte para o Montes, para Elvis, para o Eltonen. O Eltonen que eu vendi para o Goiás por uma mixaria. Porque eu queria me livrar do salário, né? Bruno José puxa para dentro. Dá uma rabiscada. Uuuuh, o que é isso? Bruno, nossa, você lembrou o Bruno José da vida real? Faz uma puta jogada e chuta para fora. Elvis no corner e Aleph Manga. Empata para o Goiás. Baixo astral, pá carai. Gol do Aleph Manga. Mas vamos lá, Cruzeiro. A gente estava bem. Tomamos um gol de escanteio. Acontece, entendeu? Não devia, mas acontece. Deixa eu pedir mais aqui, né? Porque, pô... Vamos lá. Vamos lá, Cruzeiro. O tempo passa, nada acontece. O treinador já vai ficando irritado. Já dá aquela olhada para o banco de reserva. Fala, deixa eu ver quem que nós temos aí. David Duarte para Elvis. Que lançamento para Tomás. Que isso, Danilo? Monstro. No, que desarmão, velho. Porra. Agora que o maluco ia chutar, a gente travou. Não sei se foi o Danilo ou foi o Ramon, né? Que travou, mas bom demais. É, moçada. Tá. Ah, o mouse faz da puta de novo. Positivo. Oh, meu Deus. Apodi para Elvis. Elvis para Apodi. Apodi para Montes. Montes para Aleph Manga. Para Elvis. Montes. Montes de bosta. Eduardo para Jefferson. Caralho, não entrou não, maluco. Na trave, no chão. Saulão recolheu. Maracinho no cruzamento. Tadeus. Faz a defesa. É, cruzeiro. Tá ruim, hein? Tá ruim pra caralho. Bica pra frente. Eduardo para Elvis. Para Tomás. Para Breno. Para Montes. Para Breno. Para Montes. Para Breno. Chato, hein, irmão? Chatão, hein? Ih, erraram. Giovani. Bruno José. Bruno José. Cruza, homem. Bruno José. Ô, Bruno José. Não, Bruno José. Não é assim. Como diz o Glorioso lá. Elvis na cobrança. Tira a mão. Vamos lá, sim. Ó, ó lá. Ó o gol. Marcinho avançou. Avançou. pra caralho. Tiago. Bolão pro Bruno José. Não, Bruno José. Caralho, velho. Matheus Pereira pra Marcinho. Marcinho. Para Matheus Pereira. Para Bruno José. Cruzamento Tiago pra fora. Mas pelo menos a gente tá criando, né? Erra tudo. Mas cria. Alguma coisa. Deixa eu ver o que dá pra fazer nesse time aqui. Ih, Marcinho está nervoso. Nervoso por quê, Marcinho? Pelo amor de Deus. O Pedrinho na vaga do Ayrton que não tá fazendo muita coisa. Ô, já vi torno Matheus Pereira por causa do cartão. E é isso aí. Acho que ele não tá jogando mal, não, velho. O negócio é fazer o gol mesmo. Matar o bagulho. Marcito para Danilo. Danilo vai para a linha de fundo. Nonoca. Lançamento, Tiago. Hoje tem gol do Tiago. E que monstro é Lucas Ventura. Olha o cruzamento que o bicho tirou, velho. Tá doido. Que bola, irmão. Que isso. Excelente. Muito bom, Nonoca. Muito bom, cara. Tiago só conferiu. Vou tirar o Marcinho ali. Botar o Claudito. 6,62 aqui. Só pra jogar uns minutinhos aí. Pra ver se vai ou não vai. Jean Vitor na cobrança. Tirar a Zaya. Vai Ramão. Ramão para Paulão. Paulão para Pedrito. Lucas Nonoca Ventura para Bruno José. Bruno José Cruzamento. Ô, louco! Nonoca, o senhor é um animal. Que golaço, velho. Que isso? Que bicuda no ângulo. Sacramentando o triunfo em 3x1. Não, pode acabar. Pode acabar. Nonoca é melhor em campo. Man of the match. Isso aí é disparado. Mas o Bruno José também. Tirando pra finalizar. O Bruno José é monstro, velho. Pra fazer gol ele é meio complicado. Ai, como é bom ganhar, cara. Continue. E o Wellington nem perde a sua. E vamos agora para Cruzeiro e Coritiba. Mais um jogo em casa. Cruzeiro contra o Coxa, né? O Coxa é líder. E aí estamos sem Bruno Joseph. Machucou. Sem Clebito. Marco Antônio também ainda não tá pronto, né? Mas vamos ganhar esse trem. Vamos jogar pra ganhar. Coritiba é um adversário complicado. As equipes estão a aquecer. Aquece, meu filho. Aquece aí. Vai lá. Vai que vai. Fazer isso. Balneário. Opa. Balneário. Balneário. Isso aí. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Tunel. Roberto Cavalo. Roberto Cavalo. É uma excelente escolha. Vamos embora. Vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Rola a bola para Cruzeiro e Coritiba. Lucas Nonoca para Giovani. Para Ayrton. Quem é da Bela Ponta e Direita? Ayrton. Reculhou na mão do Glorioso, hein? Alex Muralha. Meu Deus do céu. Dalberto. Nonocão tirou. Nonoca é um animal, Nonoca. Melhor jogador do planeta Terra, bicho. Vamos, Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro. Caralho. Fazer gol só. Pôr no positivo aqui. Pedir mais. Esses esqueminhas de sempre, né? Vamos lá, Cruzeiro. Moleza, hein? Olha, velho. Nem chutar, nós não estamos chutando. Não. Vamos dar aquela comida no rabo de todo mundo no intervalo, né? Agitar os braços. Estou longe de estar contente, mas eu tenho fé em vocês, né? Essa é a palhaçada de sempre. É... Vamos meter um todos ao ataque aqui. E foda-se. Muito atacante. Vamos lá. Vamos ver se dá. Se dá algum resultado isso aí, né? Vamos, Cruzeiro. Está muito devagar, Cruzeiro. Pedir mais. Vamos, merda. O Jovani está jogando mal pra caralho. O Stene também. E Thiago Cametá no cruzamento. A bola chega no Dalberto. Que toca para o William Farias. Henrique. Vamos marcar ação. Esse Henrique molão, olha. Que preguiça do homem. Thiago Cametá. Tocou para Paulão. Beleza. Nonoca para Saulo. Saulo para Ayrton. 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 Isso. Vai embora, sô. Vai, homem. Danilo para Thiago. Cabeceia pra fora. Pelo menos criando alguma coisa. Não, nem chutar a gente estava chutando aí. O Paul. Não, não é Jonathan, não. Ô, velho. Preciso colocar a vergonha na minha cara e comprar um mouse, viu? Edu. Na vaga do Ramon. É... Que mané que eu mexo aqui? Tem... Claudinho Bissoli no Marcinho e jogar com dois centroavantes. Isso deu certo naquele outro... Ô, mouse! Isso deu certo naquele outro jogo. Vamos ver se dá certo de novo, né? Dois novão lá. Deixa eu passar aqui pra um positivo, um negócio menos insano. Pra não dar merda também, porque se não der pra ganhar, pelo menos empata, né? Matheus Pereira no cruzamento. Picolombo recolhe. Picolombo. Boa. Cruzamento. Tira a zaga. Edu. Edu. Para Matheus Pereira. Matheus Pereira na linha de fundo. Passou. Cruzou. Ayrton! Gol! Ayrton! Que isso? Ayrton tá aparecendo decisivamente, cara. Fazendo uns golzinhos da hora. É... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Porque tem muita gente cansada. O próprio Ayrton, né? Tá pregado ali, ó. Tem Claudito. Acho que eu vou pôr o Claudito no Ayrton. Que aí eu jogo o Claudito aqui pra ponto esquerdo. O Stênio na direita. O Stênio sabe jogar ali. O Claudinho também quer bongar aí na esquerda até mais ou menos. Vamos ver o que é que nós arrumamos aí. Thiago Cam... Nossa, ó. Defesaça, véi. Malucos, tô na cara do gol. Encorajar. Vamos lá, gente. Vamos tentar matar esse jogo aí. Fazer o segundo aí pra ficar tranquilo, pô. Thiago Cametá para o William Farias. Nonocão roubou a bola. Nonocão avançou. Tocou pro Bissoli. Muralha! Muralha! Matheus Pereira na cobrança. Tira a zaga. Fica esperto com esse rebote aí. Nonoca no meio. Edu. Edu pra Nonoca. Nonoca para... Edu. Edu. Lançamento excelente para Danilo. Danilo chegou no fundo. Puxou pro Dibri. E cruzou na mão do Muralha. Grande bosta, né? Muralhoso dá um bico pra frente. Matheus Pereira para Claudito. Que foi desarmado. William Farias. Ó a merda. Ó a merda acontecendo. Danilo. Giovani. Claudinho. Bissolão do povo. Cruzou. Tiago. Hoje tem gol. Do Tiago. Gol. Pra garantir a vitória. Pra ficar todo mundo tranquilo. Boa assistência do Bissoli. Mais uma vez. Castan para Matheus Salles. Para Taylson. Taylson. Júnior Moraes. Que chega no fundo. Danilão. Tirou. Saulo recolhe. Tranquilo. Sossegado. É só segurar agora. Que não acontece mais nada nesse jogo. Tiago ganhou no alto. Pra Claudinho. Vai Claudinho. Vai Claudinho. Vai merda. Claudinho. Olha que habilidade do homem gente. Opa. É pênalti. Não. Bissoli não. Bissoli não. Tiago. Tiago. Ah não véi. Não. 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 O Stênio está mó baixo astral ali. Nota. Bate. Bate aí Stênio. Tiago errou um. É só não chutar no canto direito. Em Muralha só pula pro canto direito. Lembra disso. Stênio bateu. E ele pulou mesmo pro canto direito. Hehehehe. Gol. Stênio. 3x0 para o Cruzeiro. Tiago que eu ia estar para a Rafinha. Ela vai Rafinha. Edu. Bica pra frente. O Muralha só pula pro canto direito. Vai até no FM. Igor. Edu. Júlio Mouraes. Henrique. Matheus Sassi. Pra acabar a juiz. Ih rapaz. Rafinha na cara do gol. O Saulão pegou. Ah. Tinha que ter né. Tinha que ter. Gol do Camargo. Não podia. Passar sem. Hehehe. Ah. Acabou. Ganhando. Bom demais. Ah. Que jogo engraçado. Velho. Tô muito contente. Boa vitória. Como contente ficou. Contente. Jogamos muito bem. Continua. Jogando. Leva melhor. Aí pra vocês verem de forma detalhada como que tá a tabela. Após a trigésima terceira rodada né. Cruzeiro líder. Seis pontos de vantagem para o Vasco né. Que tá aí também já promovido para a Série A. E vamos pro jogo né. Cruzeiro contra Sampaio Corrêa. Partida lá no Maranhão. Vamos ver se a gente consegue a vitória. Agora o Sampaio tá na parte baixa da tabela. Espero que o Cruzeiro não vacile né. Que a gente consiga aí. Este triunfo. Que comecem como o último. Ninhinhinh. Pedir mais. Confio em você. Vocês são demais. Essas papagaiadas de sempre. Prefiro concentrar no jogo. Está vazio hein. Boa. Rola a bola para Sampaio Corrêa e Cruzeiro. Vamos lá Cruzeirão. Vamos ganhar esse jogo. Eu tô botando o Edu pra jogar aí. Porque nós já subimos. Não precisa ficar jogando com o Ramon. Esses caras que eu já conheço bem né. Thiago bate pra frente. Paulão ganhou no alto. Edmundo para Guilherme Teixeira. Que dá uma bica. Nonoca para Edu. Edu para Ayrton. Ayrton para Danilo. Danilo avança pela ponta direita. Vamos Danilo. Vamos Danilo. Cruzamento. Tira Vitor Oliveira. Picolombo recolhe. Lançou para Thiago. Que cabeceia por cima. Mas foi uma boa jogada. Foi uma boa jogada. Estamos bem na partida. Matheus Pereira já tomou aquele amarelinho que é de lei né. Que não pode ficar sem. Matheus toca no meio para Giovani Picolombo. Que vira tudo no pé do Ayrton. Nonoca Ayrton. Danilo vai para o fundo Danilo. O zagueirão tirou. Mas o Ayrton cruzou para Thiago. Errou de novo né Thiago. Errou de novo. Mas a gente está dominando o jogo. Só a gente chutou até agora. Edmundo para Eloir. Eloir para Ferreira. Ferreira para Zé Mário. Zé Mário no fundo. Danilo tirou. Não, mas não roubou. Ferreira para Zé Mário. André Luiz. Eloir. Campana. Vitor. Ah, cruzeiro. Vitor Rangel. Sampaio correu 1x0 na primeira finalização né. Envolveram a nossa zaga com a facilidade ridícula. Tipo positivo aqui. Vamos tentar pressionar um pouquinho mais né. Porra. Descrama viu. Jogo para ganhar gente. Os caras chutaram uma bola e foi gol véi. Deixa eu xingar todo mundo aqui. Estou furioso com todo mundo. Está todo mundo puto comigo e eu puto com eles. Tática. Deixa eu ver se dá para mudar lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos embora. Vamos jogar. 12 finalizações contra uma. E quem é que está ganhando né. Ai meu Deus do céu. Vamos aí cruzeiro. Marcinho está muito mal no jogo. Thiago também não está arrumando nada. Vamos cruzeiro. 18 chutes e 3 na reta do gol. Que bosta viu. É. O Ayrton está amarelado. Deixa eu ver quem que eu coloco nesse time aí. Bissolão na vaga do Paulo. Não. Não é Pedrinho não gente. É Bissole no Paulo. Aí. 2 centroavante. Vamos chutar o pau da barraca. Lugar com um zagueiro só né. Porque nós é desses. O Ayrton também está muito cansado. Aí eu posso pôr o Pedrinho. Cuidado o Ayrton. Aí sim. Pedrinho no Ayrton. Beleza. Fica o Edu como o único zagueiro ali. E vamos ver né. Flávio no Giovanni Piccolon. Deixa eu botar o Flávio aqui. Nem tem porque eu não boto ele para jogar. Vamos ver se ele consegue dar uma qualificada aí. Edu de único zagueiro. E Paulo Gato. Matheus Pereira lançamento. Tira a zaga. Paulão. Para Matheus. Para Stênio. Stênio vira o jogo para Ayrton. Que dá uma bola muito boa para o Danilo. Que faz o cruzamento. Aperta o Thiago. Porra. É isso aí Thiago. Erra duas para o jogo. Erra. Mas está fazendo gol. Então está bom. O negócio é fazer. Continuar não. Vou desfazer as mexidas aí. Porque a gente conseguiu um empatezinho. Acho que eu devia ter mantido né velho. Vamos chutar o pão da barraca e tentar atacar né. Pedrinho. Eu posso colocar o Flavião aqui né. A vaga do picolão que não está arrumando nada. Mas vou tentar sim. Tentar a virada aí mais organizadinho. Que dá. A gente não está jogando mal não velho. Vamos lá. Encorajar essas orelhas secas aí ó. Cobrança de faltas. Zé Ma... Assalo. Tudo que chuta entra Assalo. Ah que merda velho. Desgramo de goleiro sou. Mar no cu. Eu vou ter que fazer aquela mexida que eu ia fazer. Eu vou tirar o Edu. Vou tirar o Paulão. O Paulão é melhor né. Ele vai ficar só um zagueiro ali. Meio complicado. Ah que bosta velho. Vamos lá Cruzeiro. Vamos tentar subir o morro de novo para correr atrás de empate velho. Porque não pode deixar chutar. Chutou é gol. Ah que bosta velho. Ai todos os ataques. Vamos ver se dá alguma coisa. Claro que não vai dar né. Quando o jogo cisma que você vai perder velho. Você só perde. Não tem o que fazer não. Pronto. Critiquei todo mundo. Sentir-se roubado. Ai. Mais batimento. Assim está a tabela após a 34ª rodada. 5 pontos de vantagem para o Vasco né. E para esse jogo eu vou precisar fazer um pouco mais de experiência. Por exemplo aí. Então se é o Danilo que machucou. O Clebito está meia boca também. Eu resolvi botar o Rômulo ali de lateral direito. Em vez de jogar com o Jonathan Big Mouth né. O Matheus está fora. Vai o Jean Lucas. Enfim. Mexidas aí. Básicas né. Para a gente tentar recuperar essa vitória. E garantir logo esse título né. Porque está meio difícil aí. E a bosta do Mouse dando problema toda hora. Clicando avançando os trens que não eram para avançar. Mas enfim né. Perder é chatíssimo. Não recomendo inclusive tá. O Wellington Torrão vai nos enfrentar. Grande Wellington Torrão. Marcinho. Para o melhor jogador. Marcinho merece cara. Merece. E vamos a Cruzeiro e Brasil de Pelotas né. Vamos ver aí se Marcinho e Bruno José fazem valer as leis do ex né. Jogar essa com o Adriano ali. Que tem muito tempo que o Adriano não joga como titular também. Que o Monocan estava jogando muito né. Aí a gente tem que ir revezando aí para todo mundo ter minutos. Ramão. Toca para Adriano. Para Ramão. Para. Boa bola para Pedrinho. Pedrinho no meio. Para Bruno Joseph. Para Jean Vitor. Toca para Bruno Joseph. Que vai dar um chute completamente imbecil. Para muito longe do gol. Nada que a gente não esteja acostumado a ver. E com 20 minutos de partido o jogo está uma bosta. E o Cruzeiro não está tendo chances claras. Isso é um pouco lamentável. Deixa eu fazer aqueles procedimentos de sempre. Rômulo para Pedrinho. Marcinho para Adriano. Para Pedrinho. Bruno José. A lei do ex não faia pai. Não faia. Bom cruzamento de Pedrinho. Bruno José ali quase na risca do gol. Empurrando para as redes. Nossa. Tem um maluco no nome muito difícil. É que eu não consegui ler não. Leandro Camilo dá uma bica para frente. Jean Vitor recolhe. Esse corno. Trocou nós pelos propostos aí. Regaçado. Bruno José. Vem com ela. Bruno José. Marcinho. Para Jean Vitor. Para Marco Antônio. Para Jean Vitor. Jean Vitor. Bruno José de novo. Gol. Bruno José artilheiro, irmão. É lei do ex. É o calvo mais amado da torcida do Cruzeiro. Jean Vitor para Bruno José. Para Marco Antônio. Para Marcinho. Para Bruno José. Que bateu no Marcinho. Olha os lei do ex aí. Caralho. Que golaço, mano. Porra. Tirou o chute do nada. Que isso. Um 3x0 assim. É tudo que eu pedi. Papai do céu. Tranquilo. Sossegado. Só contemporizar agora. Controlar até o final. E não deixar o Brasil de Pelotas fazer a gente de trouxa. Igual estão fazendo agora com esse toquinho de bola aí. Leandro Soares tocou no meio. Para Lucas Santos que diminui. O que a minha zaga estava fazendo? Eu não sei. Assistindo o jogo realmente. E o Romulo que devia estar marcando o cara ali. Não estava fazendo bem o seu papel. Não é Romulo? Caralho. Eu vou dizer. Não dá para dizer que não estou contente. A gente está jogando bem. Vocês podem melhorar. Tenho fé em vocês. Uhul. Começar a segunda etapa. Vamos cruzeiro querido de tradição. Ganhar do Brasil. De Pelotas no Mineirão. Vamos lá. Podia fazer alguma coisa. Eu sei que eu falei que já está tudo bem. Mas vamos jogar a bola aí. Não precisa só controlar. Pode atacar também. Chutar. Aí você cobra os caras. Os caras ficam insatisfeitos. Acha ruim. Aí ele falou comigo. Pelo amor de Deus. Vira onde isso? Merda. Isso é um palhaço. Vou botar o Steninho aqui. Não dá para o Bruno. Ô mouse. Nossa senhora. Estou perdendo cinco anos de vida com a desse mouse. Eu tentei para o Steninho. O jogo que puxou foi o Claudinho. Tá bom. Vai Claudinho. Então. Não. Nossa senhora. Mouse de merda. Steninho. Bruno José. Aí. Muito bom. Agora quem que eu tiro? O Jean tá amarelado. Tem o Kaique no banco. O meu Kaique tá cansado. O Giovani. Volta. Volta. Por favor. Isso. O Giovani não marca o Antônio. Tá voltando de lesão. Não tem por que forçar. E vamos assim? Ou vamos mexer de novo? Pode ser. Pode ser isso aí. Vambora. Saulão para Ramão. Ramão para Adriano. Para Ramão. Para Pedrinho. Vai Pedrinho. Faz o seu. Toca para Thiago. E o goleiro Sidão faz a defesa. Grande Sidão. Mas tá sossegado. Vitor Lindenberg. Acho que é esse maluco que tem um nome estranho que eu não entendi. Everton lá atrás. Toca para Romulo. Que toca para Everton. Marcinho roubou. É seu Marcinho. É seu Marcinho. É seu. Errou. Sidão faz a defesa. Marcinho podia ter feito esse gol. Né? Convenhamos aí. Vamos ser bem honestos aqui. Deixa eu fazer a mexida desse jeito aqui. Que mais fácil. Claudinho no Marcinho. Uuuuh. O Estênio. Gol feito. Era só fazer moleque. O Estênio é bem ruim para finalizar também. Vamos lá. Rômulo na cobrança para o Pedrinho. Para Rômulo. Para Estênio. Essa merecia o gol. Essa merecia. O negócio não é merecer. É fazer. Pai. Vidal. Para Leandro. Para Rômulo. Tirar a zaga. Amaral. Não precisa tomar outro gol não. Viu gente? Thiago. Claudinho. Claudinho. Olha o gol do... Oh. Sidão defendeu. Chatão e Sidão. Devia ter deixado passar umas bolinhas aí, irmão. Boa vitória. E agora vamos para Londrina e Cruzeiro. Né? Estamos aí contando os dias para garantir a taça. Temos aí Jean Vitor fora suspenso. Matheus Pereira está voltando. Vou botar o Rômulo de lateral de novo, né? O Rômulo está meio chateado ali por jogar fora de posição. Mas vai jogar aí, irmão. Vai jogar aí porque... Você quebra a gaia aí também que eu estou ligado. Que eu vi você jogando na base lá e você jogava de lateral também. Então vai jogar. É... Braços esticados. Vai lá. Eu quero que nós, a imprensa... Tenho fé, tenho fé, tenho fé. E... Tunel. O dia chegou. Vai conquistar o título hoje. Vamos. Ganhou é campeão, né? Simples assim. Então vamos lá. Vamos garantir esse troféu aí. Que não é fácil, mas... É só a gente fazer o que a gente veio aqui para fazer, pai. Vitória. Só isso que a gente precisa. O Vasco está dando umas... Umas flatuladas na missão aí, né? Começamos melhor que eles. Mas nada muito bacana até agora, não. Vamos aí, Cruzeiro. Vai. Vamos lá. Vamos, né? Para cima dos caras. Nos impor mais. Pô. Pedir mais. Trinta minutos chegam. Pô. Nenhuma chance, claro, de gol, véi. Não vai acontecer nada no jogo. Ah, que merda, véi. O que está acontecendo com vocês, irmão? Nossa senhora, viu? Que primeiro tempo ridículo, véi. Aconteceu nada. Deixa eu dizer que estou longe de estar contente. Demais. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. É. Ficou todo mundo motivado. Isso é um bom sinal, né? Eu tiro o Adriano. Boto o Jonathan. Boto... Não. Ô, jogo. Ô, meu Deus. Ei. Olha que merda. Não, não é... É para tirar o Adriano. É, mas não é para pôr o Everton. Porra. Ah, é esse aqui. Eu estava apertando o botão errado. Eu sou burro também. Edu. Isso. Deixa eu tirar o Adriano. E pôr o Edu. Isso aí, ó. Edu. Edu, porra. Aí. Edu. E aí o Romulo vai jogar no meio campo. Posição dele, né? Vamos ver o que dá disso aí. Rolou a pelota. Vamos para o positivo. Tiro a zaga. Bica para frente. Saulão. Vamos, Saulão. Tem que esperar a bola no pé, senhor. Vai na bola. Matheus para Paulo. Paulo para Matheus. Para Marco Antônio. Que toca no meio para Rômulo. Recolheu para Ramon. Ramon para Marco Antônio. Marco Antônio para Bruno José. Toquinho de bola. Tá maroto, hein? Matheus Pereira no fundo. Tocou atrás. Marcinho. Que isso? Que defesaça do goleiro. Como que o Marcinho chutou essa bola? É Corupira, pô. Chuta de costa. Ramon. Toca para ninguém. É verdade, né? É Cruzeiro. Vamos lá. Chutamos dez. Dez bolas. Mas nenhum assim, né? Nossa, que chute. Que jogada. Quanto perigo. Massari para Zé Ricardo. Massari para Zé Ricardo. De novo. Zé Ricardo para Matheus. Tirou. Ramon. Para Matheus Pereira. Para Ramon. Para Saulão. Para Matheus Pereira. Que vai conduzindo pela esquerda. Toca para Marco Antônio. Para Rômulo. Vamos, Rômulo. Lançamento para ninguém. Lançou para o amigo imaginário dele, velho. Douglas Santos avançou. Matheus Pereira na ignorância. Roubou a bola. E deu um passe errado. Vamos, Ayrton. Vamos, Ayrton. O Ayrton das causas impossíveis. Tocou para Thiago. Hoje tem gol. De Thiago de novo. O homem está fazendo é todo jogo agora, filho. Não há perdão com Thiago. Que isso. Está simplesmente demais. Onde é que eu posso mexer nesse time aqui? O Romulo está cansado. Marco Antônio e Marcinho também. O Ramon amarelado. E Colombo na vaga do Marco Antônio. Matheus Pereira desarmou. Plantou o pé no cara. Matheus Pereira desarmou de novo. Marcinho bica para frente. Thiago erra o pivô. Gabriel furtado dá uma bica. E o jogo para de novo. Mas está bom. Segurando esse 1x0 aí. É taça no armário. Ah, mas é Série B. Mas é título, filho. Título é título. Mas está jogando é para ganhar. Vou pôr o Nonocão aqui. Para dar aquela qualificada na marcação no meio ali. E pede mais aí. Cleober para Paulão que tira dali. Thiago para Ayrton. Ayrton dá as causas impossíveis. Toca para o Nonocão aqui. Toca para Thiago. Oh, goleiro fé da puta, senhor. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Está acabando o jogo. Acabou. Fim de jogo. Aê, premiação, festa, fogos. We are the champions. We are the champions. We are the champions. We are the champions. And the world. Fogos, papel. Cruzeiro. Ganha a Série B. Subiu de volta para a Série A. Tomara que não volte nunca mais. Vamos cruzeiro, caralho. Volta a Olímpica. Um estádio que tem... Olha o goleiro louco dando uma estrelinha ali, maluco. Mas é isso aí, ó. Tinha três pessoas no estádio assistindo a festa do campeão. Balneário. Vamos lá. Muito bem, rapazes. Selaram o título. Quão agradado está com a vitória. Estou agradado, cara. Uma excelente sensação. Todos trabalharam muito. Continua. Cruzeiro vence a Série B Brasil. Grande Série B. Conquista. Bruno José machucou. O Dida afirmando que é dia de orgulho. Grande Dida. Cruzeiro contente com a vitória. Uma média de Sousa. Aí está a tabela. 83 pontos. Cruzeiro. Bem demais. Olha lá. Para olhar aí. Apenas três derrotas na campanha, né? Que é excelente. 74 gols feitos. O que faz da gente o melhor ataque disparado da competição. 32 gols sofridos. A segunda melhor defesa, né? A do Vasco é melhor que a nossa. Saldo de gols. 42. Bonito, hein? Bonita a campanha. 25 vitórias. E agora vamos para Cruzeiro e Brusque. Mais uma partida com o mandante, né? Nesse jogo eu resolvi fazer algumas mexidas. Riquelmo de titular. Claudinho. Vai Edu jogar também. Vitoreldes no gol. Chutamos o pau na barraca, entendeu? Eu quero ver um time aí modificado, ousado, louco. Vamos ver o que que dá. É, braços esticados. Vamos lá para dentro. Eu quero que ignores a imprensa. Tenho fé. Tenho fé. Tenho fé. Vamos para o tunel. Queremos ganhar o máximo. Ganhar traz confiança. Blá, 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 blá. Olha a bola para Cruzeiro e Brusque. Bastante gente no estádio aí agora, né? O torcedor está feliz. Penúltimo jogo do campeonato. Último jogo em casa, né? E nós vamos usar os guri. Stênio manda para a área. Edu para Wellington Reis. Dá uma bica para frente. Edu para Danilo. Edu. Para Moacir. Com ela, Alex Juan. Para Wellington Reis. Everton Alemão. Totti. Para Mossoró. Não gosto desse estoque de bola, não, viu? Rouba a bola. Isso, Stênio. Stênio rouba a bola. Vai, Stênio. Vai, Stênio. Puta que pariu, Stênio na trave. Nossa, mano. Era para ser um gol dos heróis ali. Um gol dos campeões. Mas, faltou pouco, Stênio. Faltou pouco. Gostei, cara. Foi uma jogada muito bonita. Mas, a próxima entra, hein? A próxima entra. Ouça o que eu estou dizendo. Pedir mais aí. Vamos lá, gente. Vamos fazer gol aí, ó. Chutamos oito vezes já. Os caras nove, né? Os caras nenhuma. Ai, vamos, Cruzeiro. Caralho. Vamos ganhar. Ó, faltinha, hein? Faltinha é alegria, hein? Marco Antônio. Cobrou. Nu. Mó curvona, velho. Goleiro catou. Goleirinho, viu? Matheus Pereira no cruzamento. Tira a zaga. Stênio recolhe. Vai para ali de fundo. Toga atrás para Paulão. Paulão. E aí? Tá bom. Tá bom. Bom não tá não. Mas tá bom. Não estou contente. Tenha essa capacidade de fazer a diferença. Vai lá e faz, cara. Você consegue. É. Vamos, Cruzeiro. Vamos lá, Cruzeiro. Fazer gol, Cruzeiro. Pô, torcida veio aí para ver vitória, gente. Vai. É. O tempo passa. Nada acontece. E Alex Juan. Para Bruno Alves. Para Alex Juan. Que toca para Claudinho. Tem um Claudinho de lá também. Marco Antônio. Para Stênio. Stênio Dibro. Chutou. Matheus Pereira. Riquelmo Arantes. Do Nascimento. Gol. Riquelmão. E tem um golzinho. Vou amar o outro, velho. Oportunista ali. Cretino. Isso aí. Bom demais. O Caíque aqui na vaga do Matheus Pereira. Estreia ele. O Giovani. Pode ser. Talvez o Rômulo. Tirar o Edu. Que está nervoso. Nervoso por quê? Fica calmo. A gente está ganhando. A gente já subiu. A gente é campeão. Não tem por que ficar nervoso. Claudinho. Bica para frente. Paulão ganhou. Marco Antônio. Leva. Abre para o Stênio. Stênio vai para dentro dos caras. Chuta para fora. O Stênio está ousado, cara. Não está ruim não, viu? O Brusque começou a chutar, hein? Cuidado. John Clay para Bruno Alves. Para Alex Juan. Para Moacir. Para John Clay. Para Wellington Reis. Gabriel Talhari. Claudinho. Bica para o alto. Ganhou o Nanocão. Riquelmo. Lançamento para o seu amigo imaginário. Claudinho para o Wellington Reis. Para a Bica. Nossa senhora. Os caras gostam de dar bicuda, hein? Gabriel Talhari. Olha o perigo. É gol do Brusque. Bruno Alves. É o Everton. Tinha que ter ganho essa bola, hein? O Everton. Bosta. Vou colocar aqui o Giovanni Picolombo na vaga do Claudinho. Vamos ver se a gente consegue, né? Pelo amor de Deus. O Brusque não jogou nada e conseguiu fazer gol, velho. É, Cruzeiro. Ó. Caique. Ah, jogo. Merda, su. Era um ataque promissor. Vamos, Cruzeiro. Vamos, Cruzeiro. Ô, morreu, velho. Os caras fizeram o gol. O Cruzeiro desanimou mesmo. Falou, ah. Deixa pra lá, né? Não. Não gostei, não. Não estou satisfeito. É, Thiago não teve muita sorte. Ai, o jogo acabou e vamos em frente. E agora vamos para o último jogo da temporada. Operário e Cruzeiro. Vamos lá, Cruzeiro. Vou mais uma vez usar aí jogadores jovens, jogadores que não tiveram tantas oportunidades, né? Estênio. O Estênio até jogou bastante, né? Mas, enfim, né? Claudinho, Riquel. Vou ter o Matheus Vieira, zagueiro lá. O Caique, lateral-esqueiro. Vai o Vitor Eudes no gol de novo. Vamos ver o que os moleques conseguem arrumar aí nessa última partida da temporada. Que vai ser a última do vídeo também, né? Por motivos óbvios. E rolou a bola. Vamos lá, em Cruzeiro. Vamos lá, vamos fechar bonito aí esse campeonato. Fechar com a vitória. Nós já empatamos a última, né? Para não entrar na bad. Renier bate para frente. Caique domina. Estou botando o Caique porque na próxima temporada é ele e Matheus Pereira, né? Porque o Jair Vitor vai embora. Então, a gente já tem que dar rodagem para o garoto aí. Marco Antônio faz um lançamento monstrão para o Caique. Cruzou! Thiago! Bolão, hein? Bolão do Caique. Thiago ali ó, de baratrave. Não perdoou o goleiro. É isso aí, Cruzeiro. É isso aí. O negócio é isso aí mesmo. É meter gol. Simão, fantasma bundão. Dá um bico para frente. Caique para o Everton. Para o Caique. Para o Everton, para o Caique. Um bico para ninguém. Silva. Sai jogando pela esquerda. Com Tomás. Leandrinho. Silva de novo. Leandrinho. Renier. Bico do opo alto. O Everton. Caique. Para Estênio. Estênio conduz pela ponta esquerda. Estênio. Pedro quem? Thiago! Décimo quinto gol dele na temporada. Hoje tem gols de Thiago. Duas vezes aí. Acho que é o primeiro jogo que ele faz dois gols. Que eu me lembre pelo menos. Muito bem, Thiago. Está firmando, hein? Está firmando, hein? Olha o contra-ataque Vinícius Lopes. Vamos, Zaga. A Zaga abriu, velho. Boa, Vitorioso. Os dois zagueiros. O Everton e o Vieira. Em vez de eles ir no cara, eles abriram para cada lado. O maluco entrou. Ai, ai. Bela bosta. Nós chutamos 15 bolas, mano. Porra, que da hora. Essa molecada aí chutou 15 vezes e eles chutaram duas. Porque a Zaga ramelou, né? Porque não era para ter chutado nenhuma. Está indo bem, está indo bem. Vamos lá. Não estiveram mal. Mas podem fazer melhor. E começar a segunda parte. Vamos lá. O Everton. Dá um bico para frente. Vinícius Lopes. Tomás. Boa, Edu. Claudinho. Vamos, Claudinho. Está faltando Claudinho aí, hein? Está faltando a magia do Camisa 10. Simão para Bonfim. Pedro Quem. Renier Bonfim. E, Zaga. Pedro Quem. Felipe Garcia. Cruzou no meio. Para Leandrinho. Leandrinho para Pedro Quem. Para Leandrinho. Felipe Garcia. Nossa, o cara perdeu o gol de pá da trave, velho. O Operário está chegando muito fácil, viu? A Zaga não está boa, não. Essa Zaga claramente não está pronta, né? O problema é esse. Leandrinho para Alex Silva. Que toca para Felipe. É gol do Operário. Está ruim, tá? Não estamos satisfeitos. Inclusive, estamos bem descontentes com o plantel. Com os atletas. Deixa eu ver o que eu posso fazer nesse time aqui. O Marco Antônio. O Romulo está bem. O Kaique está bem. Os três meias aqui não estão. Sabraço tempo, né? Botar o Giovanni, né? Para dar uma experiência aí nessa ligação. Vou botar o Pedrito, né? Na vaga do Riquelmo também. Para ver se desenvolve alguma coisa. Poderia tirar o Romulo ou o Marco Antônio aqui. Às vezes para o Adriano, para o Quadrado. Esse Quadrado é aquele que eu contratei, né? Nem botei ele para jogar ainda. Será que eu boto agora? Aí. O Quadrado para jogar um tiquinho aí, né? No último jogo do campeonato. Jogamos uns 20 minutinhos aí. Vai ver o que ele arruma. Rômulo bateu ali. A zaga tirou. Vou dar aquela famosa oxigenada mesmo. Já que tem muita gente meio desgastada. Rômulo. Regaçou alguém ali. Tomou um amarelo. Silva. Para Bueno. Para Pedro. Para o Cacaquém. Rafael. Chorão. Vitor. Eu disse. É isso aí, meu goleiro. Muito bom, Vitor. Muito bom. Tomas Bastos. Giovani Picolongo. Para Thiago. Thiago no lançamento para ninguém. Ganhou. Ganha só. Pula com o cara. Leandrinho. Alex Silva. Pedro quem? Alex Silva. Vai por dentro. Toca para Leandrinho. Que toca para Silva. Que toca para o Tomás. Não estou gostando desse trem. Tomás. Aqueles erramentos. Puxa o Rourão. Vitor Eu diz. Muito bom. Muito bom, Vitor Eu diz. Está ganhando pontos aí com o treinador Araújo. Vitor Eu diz. Tomas Bastos na cobrança. Vitor Eu diz. Uma ponte monstruosa dos campeões. Muito bom. Tira. Caralho. Tomando um apavoro do operário nesse segundo tempo. Primeiro tempo só deu nóis. Segundo só dá os caras. Mas está acabando. Vai acabar. Acabou. Operário 1. Cruzeiro 2. Fechão bonito aí, né? A campanha. Cruzeiro. Subiu. Campeão. Bom demais. Usando os crias da toca. E o operário caiu, hein? Coisa chata em operário. Vai levar mal não, mas enfim. Fizemos o nosso trampo, né irmão? Tiago Brilha na vitória. 33 jogos, 15 gols. Foi ruim não. Quadrado fez a estreia profissional. Gostou do desempenho do Tiago? Gostei. Um ótimo jogador. E encerrada aí a temporada. Recebemos 400 mil pelo título. Essa é a parte boa. E vamos pagar 3 milhões e 200 como bônus para os jogadores em premiação, né? Vamos aqui olhar a tabela rapidamente, ó. Cruzeiro aí, 87 pontos, né? Foi uma boa campanha. Não tivemos grandes destaques individuais, né? Foi coletivamente mesmo que a gente arregaçou. 26 vitórias em 38 jogos. Bão demais. Caíram aí CSA, Operário, Sampaio e Confiança, né? Desculpa aí, Operário, mas se vocês tivessem ganhado também, vocês tinham caído do mesmo jeito, viu? Porque não ia dar para vocês, não. Então, amém, né? Ganhasse antes. Cruzeiro aí, melhor ataque. Segunda, melhor defesa, né? Do jeito que já estava antes dessas últimas rodadas. Uma campanha muito boa, muito sólida. O Plantel está com jogador pra caralho, né? Como esperado. Quem mais jogou foi o Paulão, 42 vezes titular. Depois Ayrton, Marconton, Marcinho, Ramon e Saulo. Bruno José também jogou bastante. Quem menos jogou aí? Vitor Diniz, Quadrado, Vitor Leque, Kaique, Matheus Vieira, enfim. Esses aí entraram em poucos jogos, né? Porque, enfim, foi o que deu pra fazer, né? Não dá pra jogar todo mundo aí, irmão. É só 11, pô. O goleador foi Thiago, ó. Thiago superou o Bissoli aí na lista de artilheiros, né? Os dois com 15 jogos, mas o Thiago menos partidas. Depois Ayrton, Bruno José, Marcito, Marco Antônio, Nonoca, enfim. Então tivemos aí os gols muito bem distribuídos por vários jogadores, né? Então, isso é um bom sinal. Assistências. O Ayrton foi o melhor garçom. Ele e Jean Vitor com 9. Bissoli deu boas assistências também com Marcinho, com Clebito, Bruno José, enfim, né? E aí nós temos um elenco. Quem teve a melhor nota média? O Kaique foi dois jogos só, né? Jean Vitor foi muito bem. Marcinho também. Ayrton, Ramon, Matheus, Pereira, Clebito, Marco Antônio, Nonoca e o Flávio. Foram os jogadores que tiveram nota média acima de 7, né? O resto ficou um pouquinho pra baixo aí, mas tivemos um elenco que entregou bastante, né? E o Claudinho aí, dos que mais jogou, teve uma nota ruim, né? O Claudinho, Riquelmo e Stênio. O que mostra que são jogadores que não estão prontos, né? Eles ainda precisam evoluir bastante, tá? Os salários aí, por causa de cláusulas, a gente já tem jogadores ganhando mais de 100 mil, né? O Saulo e o Giovanni. O Ayrton tá ali com 95, alguns caras com 90. Eu renovei contratos aí durante a temporada pra gente não sofrer muito com aumentos em caso de acesso, né? Então a gente tem aí uma moçada boa ganhando salários mais altos agora, mas eu não vou sofrer com uma grande subida na próxima temporada. Alguns jogadores vão deixar o elenco, né? Esses caras que foram menos utilizados. O ambiente no clube está muito bom. Coesão também tá boa lá. Tudo no verdinho, ninguém descontente, o que é muito bom. A hierarquia, olha lá. As pessoas gostam do Araújo agora. Doze jogadores apoiam o Araújo. Ninguém é contra o Araújo. Porque o Araújo subiu, é campeão, entendeu? E é isso aí, irmão. Todo mundo me odiava, agora todo mundo me ama. Quem não me ama, pelo menos, me tolera. Porque o Araújo é um grande treinador. Grande Araújo. Agora vamos ver na Série A, né? Vamos ver se a gente mantém aí um desempenho razoável. Aí o calendário, né? Nossos últimos jogos aí na temporada. Não tem mais nada pra mostrar. As transferências, aquelas mesmo, né? Que vocês estão ligados aí. Não fizemos mais nenhuma contratação. Nenhuma saída. A última foi a Donneres. As finanças tá com 13 milhões. Porque a gente tá fazendo uma obra ali pra arrumar o CT. Projeção muito boa aí pros próximos anos. E a dívida em 938 milhões. Campeão, tranquilo, sossegado. Thiago, o artilheiro. Acho que deu pra gente fechar da melhor forma possível essa temporada de Série B no FM, né? Como a gente queria que isso acontecesse também na vida real. Com o Cruzeiro subindo com essa facilidade toda. Mas no vídeo da semana que vem a gente faz então aí todo o planejamento, a remontagem do elenco. Eu vou dar um grau também nesses jogadores jovens aí que vieram aí da formação, né? Da categoria de base. Vou adaptar aí o nome deles para jogadores da vida real. Normalmente os caras que estão ali no nosso time sub-17. Eu acho que vai ficar legal e até um pouco mais realista. Se gostou do vídeo não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. E também usar os comentários aí pra deixar a sua opinião. Como tá aí na série. Se você gostaria que mudasse alguma coisa que a gente tá fazendo. Se quiser deixar sugestão de contratação também. Fica à vontade. Provavelmente eu não vou fazer, tá? Mas se você tiver algum jogador interessante aí. Certamente vou dar uma olhada pra ver. Se pode se encaixar no elenco, né? Mas assim, a minha ideia realmente é não contratar jogadores. É desenvolver os caras. No máximo contratar algum atleta de forma muito pontual. Que seja pra qualificar o elenco. Tá bom? Mas muito obrigado a todos que acompanharam. Um abraço. E amanhã a gente volta com vida real, né? Com os vídeos de notícia aí. Um abraço então e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto